O Brasil assiste a uma profunda crise do trabalho, marcada pelos altos índices de desemprego e pela retirada de direitos dos trabalhadores. Mesmo assim, este ano o Maranhão é o segundo estado do Nordeste que mais criou empregos com carteira assinada. De janeiro a agosto, são 7.569 novos postos no estado, que está atrás apenas da Bahia. Os números, segundo o IBGE, mostram o crescimento do Maranhão maior que a média, enquanto o Nordeste cresceu 0,09% e o Brasil 1,55%, o trabalho formal no Maranhão cresceu 1,63%. E este já é o terceiro ano seguido em que temos saldo positivo mesmo com a crise. Esses avanços contam com a atividade crucial do SIN, o Sistema Nacional de Emprego. Criado no ano de 1975, através do Decreto nº 75.403, pelo hoje extinto Ministério do Trabalho, o SIN é uma rede de atendimento aos trabalhadores brasileiros frente às crescentes dificuldades no mundo do trabalho. Há 44 anos, o SIN faz a intermediação entre a mão de obra e as empresas, implementando uma política nacional de emprego. São unidades espalhadas por todo o país, proporcionando um encontro entre a demanda do mercado e a oferta de mão de obra. Sem dúvidas, uma conquista do povo brasileiro. No Maranhão, o SIN está presente desde o ano de 1977. A parceria entre o Governo do Maranhão e o Ministério do Trabalho viabilizou a implantação do SIN no Estado. No início, o órgão era vinculado à Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Turismo. E os maranhenses contavam com uma coordenadoria estadual em São Luís. Em 1978, inaugurou as unidades de Imperatriz e Santa Inês. Hoje, 42 anos depois, o SIN está presente em 17 municípios. Vinculado regionalmente à Secretaria Estadual do Trabalho e Economia Solidária, CETRES, o SIN é responsável por implementar políticas públicas de emprego e de combate ao desemprego, e por oferecer atendimento e orientação, em especial a desempregados e beneficiários do seguro-desemprego. O SIN desenvolve programas e projetos de qualificação e requalificação voltados para o acesso ou reintegração de jovens ao mercado de trabalho. O órgão é responsável ainda por registrar o trabalho no sistema, análise de perfil e encaminhamento para entrevistas de emprego. Além disso, desenvolve de forma estratégica ações e projetos como intermediação de mão de obra urbana e rural, serviços de orientação ao trabalhador, emissão de carteira do trabalho, habilitação ao seguro-desemprego, cursos de qualificação profissional e social, SIN itinerante, que leva serviços e orientação para bairros e municípios distantes. E não para por aí. Em parceria com a CETRES, o SIN combate a fragilidade social através de ações voltadas para pessoas com deficiência e reabilitados, pessoa idosa, jovem aprendiz, presos, egressos do sistema penal e seus familiares, resgatados e vulneráveis ao trabalho escravo, programa Rua Digna e programa Mais Emprego. Em 44 anos de existência no Brasil e 42 anos de presença no Maranhão, o SIN segue aumentando a efetividade da inclusão produtiva e social de milhares de maranhenses. Do ano 2000 até 2019, já são quase 40 mil homens, mulheres, jovens, adultos e idosos que iniciaram ou regressaram ao mundo do trabalho. Que o SIN siga cada vez mais forte na sua luta pela promoção do trabalho e pela promoção do valor das pessoas. Que o SIN siga cada vez mais forte em seu reconhecido trabalho na geração de oportunidades e renda. SIN, uma conquista do povo do Brasil e do povo do Maranhão.